Fala galera dos Geeks, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês mais uma dica de filme, um filme recém-lançado na Netflix que já figura entre os 10 mais assistidos. É uma produção original Netflix, protagonizada por ninguém mais, ninguém menos que Jenny Fox e tem ainda a participação de Rodrigo Santoro, o brasileiro Rodrigo Santoro. Mas antes de começar, antes de falar um pouco mais sobre o filme, eu queria pedir pra você já se inscrever no nosso canal e ajudar, dar essa força pra gente, né? A gente precisa crescer o canal, precisa divulgar o nosso conteúdo, então você se inscrevendo, você vai estar ajudando, se inscrevendo, curtindo o nosso vídeo, você vai estar ajudando ao nosso canal crescer cada vez mais e a gente criar mais conteúdos pra você e pra todo mundo que gosta e quer saber o que assistir na Netflix, o que assistir na Amazon Prime, o que assistir nos cinemas, toda dica, todo mundo geek pra vocês. Beleza galera? Vamos lá pro filme? Power é dirigido por Ariel Schumann e Henry Just, de Atividade Paranormal e Nerve. Então aí, são dois filmes que têm um certo sucesso, principalmente o Nerve, que conseguiu conquistar um público específico e fez muito sucesso, principalmente pela crítica social na época, a questão da utilização do celular, dos riscos quanto a isso. E eles voltam novamente nesse filme da Netflix, um filme que tem como protagonistas, ninguém mais, ninguém menos, que Jerry Fox, Rodrigo Santoro e Joseph Gordon-Levy. Então aí, um trio de peso pra trazer essa trama aí da Netflix, que não à toa, tá entre os mais assistidos da plataforma no momento. A história se passa na cidade de Nova Orleans, onde uma nova droga é introduzida e essa droga é conhecida como Power, justamente pelos efeitos que ela causa. Ela desperta superpoderes nas pessoas que tomam e é usada como teste. A cidade de Nova Orleans, na verdade, tá sendo usada como teste por uma organização pra que essa droga seja espalhada pelo mundo. Então, na verdade, Nova Orleans é usada como um laboratório pra essa droga. Essa droga, como eu disse, desperta superpoderes nas pessoas, trazendo tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então são superpoderes que são despertados em pessoas do bem, como também nos vilões. Mas é uma droga altamente perigosa. Por isso ela tá sendo testada. Ela tá sendo usada na cidade como um laboratório, pra depois sendo passada pra outras cidades sendo testadas. E assim, com certeza, enriquecer muita gente com essa organização. E baseado nessa premissa, surgem três personagens principais. O Art, que é um ex-soldado, ele é protagonizado pelo James Fox, que está à procura da sua filha, que ela foi justamente sequestrada pelo líder dessa organização, que eles tentam descobrir quem é, quem é o responsável pela produção e pela distribuição dessas drogas. Então o Art, esse soldado, que é interpretado pelo James Fox, tenta ir atrás, tanto pra pegar o responsável, como também pra resgatar a sua filha, que foi raptada. Porque ela é uma das responsáveis na criação dessa droga. Por isso ela é sequestrada por essa organização. O outro personagem que faz parte desse trio de protagonistas principais é o Frank, que é interpretado pelo Joseph Gordon-Levy. Ele é um policial que também consome a droga e tem uma certa amizade com uma traficante, uma traficante juvenil, uma traficante adolescente, que é conhecida como Robin. Então a Robin é interpretada por uma atriz nova, uma atriz que está sendo apresentada nesse filme e consegue segurar muito bem, que é a Dominique Fishback. Inclusive esse trio consegue segurar muito bem toda a trama. Eles vão alternando ali o protagonismo do filme. Claro que quando tem um filme que tem o James Fox como um dos protagonistas, você espera muito dele, você espera que ele seja o personagem principal, que ele carregue o filme. E ele, brilhantemente, mais uma vez, tem uma atuação impecável, uma atuação magistral, mas não deixa a desejar para esses dois personagens também, que fazem parte da trama. Principalmente a Robin, que é interpretada pela Dominique. Ela ganha um papel muito importante na produção e consegue segurar muito bem. É uma responsabilidade muito grande, né, você protagonizar um filme do lado do James Fox. Mas parece que para ela isso não assusta e ela consegue entregar um resultado aí muito bom. Então esses três personagens se juntam, eles têm características bem diferentes, perfis bem diferentes. Como eu disse, é um ex-soldado, uma traficante adolescente e um policial. Eles se juntam em busca do mesmo objetivo, que é descobrir quem é o responsável por essa droga para impedir, para parar com essa distribuição. Mas mal sabem eles que a polícia também está envolvida. Inclusive o Frank é colocado em risco devido a esse envolvimento com a polícia. a polícia é quem ele faz parte. E ele inclusive consome a droga em alguns momentos para justamente conseguir adquirir esses superpoderes e se tornar ainda mais forte. Então o filme entrega do começo ao fim cenas de ação de Tirar o Fôlego. É um filme altamente instigante que prende o telespectador. Então são duas horas de filme, mas para quem está assistindo isso acaba passando muito rápido pela quantidade de cena de ação que acaba te prendendo. Não te deixa dormir, não te deixa desligar do filme ali. Inclusive um destaque especial também para a cena do Toshimana, né? Vamos chamar assim um dos personagens, um dos traficantes, que é o Newt. Quando ele vai encontrar, quando ele é encontrado pelo Art no começo, o Art tenta ir atrás dele para descobrir realmente quem distribui essa droga, porque o Newt ele é um traficante, ele é um traficante grande, você vê já tudo acabado pelos efeitos dessa droga, pelos efeitos da droga que ele toma. E para ele se defender do Frank, ele acaba consumindo mais de uma dose dessa droga e se tornando um homem, uma tocha humana mesmo, realmente, né? Então é uma cena muito eletrizante, onde tem tomadas de câmera bem interessantes, que deixam a cena ainda mais dinâmica, ainda mais atrativa. Mas essa, infelizmente, é uma das únicas cenas que as câmeras trabalham muito bem, que as câmeras dão esse dinamismo. O filme tem como um dos seus defeitos principais as tomadas de câmera. Algumas câmeras deixam o telespectador um pouco perdido, tiram um pouco o efeito daquela cena, tiram um pouco o dinamismo da cena, enfim, parece que não conversa muito com o filme. Então é um problema de pós-produção, né? Na verdade, a pessoa que foi decupada, depois foi editar o filme, na verdade, acabou não tendo essa sensibilidade para conseguir deixar o filme ainda mais dinâmico, para deixar o filme ainda mais atrativo. E outros problemas que eu trago aqui para vocês é o roteiro. O roteiro não é um roteiro muito bem alinhado, não é um roteiro muito redondo, ele tem alguns buracos ali, faltam algumas explicações, falta um pouco de profundidade em alguns personagens, em algumas histórias. Isso deixa o telespectador um pouco incomodado, né? Na verdade, não incomodado, ele fica querendo saber mais sobre tal personagem, sobre a origem daquela história, sobre a origem da droga, enfim, como tudo começou. Então eu acho que isso falta um pouco. Pode ser nos próximos filmes, quem sabe? Pode ser que conte a história do começo, como tudo começou, falando um pouco dos personagens. Nisso também, essa falta de profundidade para os vilões, né? São vilões facilmente abatidos, então os vilões, inclusive o Rodrigo Santoro, tem um personagem desses vilões, né? Ele faz um desses personagens, um desses vilões, com uma caracterização impecável também, chama muita atenção, né? O Rodrigo Santoro, a gente não tem o que falar dele aí, porque ele é realmente um grande ator, na minha opinião, um dos grandes atores, um dos melhores atores do cinema brasileiro, e ele entrega, ele consegue interpretar muito bem também, e aparece como um desses vilões. Mas os vilões são facilmente abatidos, então eles tomam essa droga, eles tomam todo esse poder, eles criam esses superpoderes, né? Trazendo essa questão do supervilão, vilão mesmo de filme de super-herói, que precisa ser combatido, aquele vilão temido, mas muitas vezes eles acabam sendo abatidos facilmente, com um tiro, né? Acabam um tiro, de repente, derrubando um supervilão, que a gente sabe que em filme, principalmente de super-herói, isso não acontece, né? Eles precisam de um pouco mais ali, precisam encontrar um jeito, um jeito de atingir o ponto fraco, enfim. Então eu acho que isso também peca um pouco no filme, inclusive também com alguns vilões que aparecem no filme, como um dos principais vilões, mas sem explicar, como eu disse, sem essa profundidade, sem explicar de onde ele veio, nem qual é o nome, por que ele está ali. Então eu acho que faltou um pouco dessa sensibilidade da Netflix, da produção, da direção do Ariel Schumann e do Henry Juss. Então eu acho que faltou isso um pouco. A Netflix, claro, está aproveitando a pandemia, está aproveitando esse período que as pessoas estão em casa, para soltar aí filmes, soltar aí produções, principalmente originais, para conseguir essa audiência. Claro que a Netflix sabe que a produção original, você também sabe, que a produção original traz um retorno maior, para ela é muito mais valorizada, porque ela não precisa pagar isso para os grandes estúdios, não precisa comprar, não precisa ter os direitos de transmissão dessas produções, então eles acabam criando. E a Netflix tem realmente investido muito, trazendo atores renomados de Hollywood, como é o caso do Jamie Foxx, nesse filme, da Charlize Theron, o Old Guard, filmes com a Dan Sander, então, enfim, eles têm buscado realmente, essas produções têm buscado, muitas vezes, investir realmente em um grande elenco, mas às vezes a produção acaba pecando. Claro que nesse caso não é um problema da Netflix, na minha opinião, é um problema muito mais de direção, de produção, do que realmente do streaming, porque o streaming compra aquela produção e coloca no ar. Mas também temos que ressaltar que a Netflix tem atingido seu objetivo, porque todos os filmes que ela tem lançado, suas produções originais, logo tem se tornado uma das produções mais assistidas. Pela divulgação, por tudo que é feito em cima, é claro que eles vão divulgar mais um conteúdo original do que um conteúdo de terceiro, então isso traz também audiência, sem dúvida nenhuma, um marketing que é criado em cima disso. E tudo isso que eu estou trazendo não quer dizer, não quer desabonar esse filme, não estou dizendo para você não assistir esse filme, inclusive a pergunta que está no título desse vídeo, é se realmente vale a pena assistir Power, que eu vou responder no final para vocês. Mas eu estou trazendo então os pontos positivos e negativos para você também ter essa opinião. Vale ou não vale assistir Power? Você que já assistiu, concorda ou não concorda com o que eu estou falando? Então eu acho que é preciso trazer esses pontos para a gente conseguir chegar nesse final e dizer se vale ou não a pena assistir esse filme. E o filme, muito mais do que isso, muito mais do que os superpoderes, ele traz algumas pitadas até de senso analítico para você pensar também a questão dos superpoderes e da capacidade humana. Muitas vezes no filme o personagem é preso pelo superpoder, de ter o superpoder, de conseguir ter aquele poder especial e acaba esquecendo da sua capacidade, do seu talento, que também pode trazer esse poder que é inerente à pessoa já. Então no caso da própria personagem, a Romy, ela tem um talento muito grande para o rap, inclusive tem cenas bem legais dela fazendo o rap dela, eu acho que vale muito a pena também assistir por conta disso, se você prestar atenção, ela foi uma personagem que me cativou bastante, eu achei uma atriz muito boa, não o conhecia, mas chegou aí e tomou o seu lugar. E essas cenas de rap, como eu disse, são bem interessantes de assistir, são bem legais, dão esteemperio especial para esse filme, um novo filme da Netflix, que foi lançado agora em amostro e já figura entre os mais assistidos do streaming. Então essa é a nossa análise, nossa crítica para chegar no consenso e dizer, vale a pena ou não vale a pena assistir Power, um novo filme da Netflix. Na minha opinião, vale a pena sim, é um filme que vai te prender, é um filme que pode parecer um pouco clichê, pode trazer essa questão da mesma história, eu já vi isso em algum lugar, enfim, mas acaba entregando algo diferente, eu acho que principalmente nessa alternância entre os protagonistas, um filme que tem como sua estrela maior James Fox, mas que também tem nos outros dois personagens aí, conseguem muito bem dosar o momento de cada um ali, com mais destaque para o caso da Dominique, a personagem Robin, ela tem um pouco mais de destaque que o próprio policial Frank, que ele é deixado até em alguns momentos um pouco de lado, dado tanto destaque, deixado um pouco de escanteio, mas é um filme que consegue dosar muito bem e vale sim a pena assistir pela sua premissa, que é uma premissa extremamente interessante, pelo seu elenco que chama bastante atenção, um filme que você traz Rodrigo Santoro, Jenny Fox e o Joseph Gordon-Levy com certeza chama atenção já pelo elenco, eu pelo menos vou muito nos filmes pelo elenco, já sei se eu vou assistir o filme ou não, claro que muitas vezes eu acabo me decepcionando, como às vezes eu acabo também me surpreendendo com um filme que não tem um elenco tão recheado, tão estrelado como esse. Então é um filme que vale a pena assistir pelo elenco, pela premissa, que é muito interessante, pela essa alternância de personagens ali principais, que é muito bem feita também, tem alguns problemas de roteiro, até de atuação em alguns momentos, mas isso eu acho que não é uma particularidade de Power, eu acho que tem outras grandes produções que também tem esses buracos, mas é um filme altamente agradável de assistir, é um filme que dá para você assistir com a família, claro, porque tem umas cenas mais fortes, umas cenas de mais violência, mas é um filme que eu acho que quem assiste super-herói, quem assiste filme de super-heróis e super-vilões, não vai se incomodar tanto. Então é um filme que não é baseado somente na questão do super-herói, inclusive traz esse lado diferente do convencional, do que você está acostumado com a Marvel, com a DC, traz os super-heróis por pouco tempo, porque essa droga funciona realmente por pouco tempo, mas é um filme que traz também essa análise crítica de como eu disse, da autoconfiança e da questão do talento, de acreditar no seu talento. Aproveitando, pedimos para você se inscrever no nosso canal, dar essa força para a gente, para a gente conseguir crescer cada vez mais e conseguir divulgar o nosso conteúdo ainda mais. aproveite para curtir o vídeo se você gostou, aproveite para compartilhar e também nos acessar e nos seguir na rede social. Estamos no Instagram, arroba osgeeks e também o nosso site com notícias, tudo sobre o mundo geek, site dosgeeks.com. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!